E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Mais um dia de tempo de sol e elevação das temperaturas. Algumas nuvens de vez em quando, mas nada que faça mudar a condição do tempo nesta quarta-feira. Muito sol e temperaturas mais elevadas. 34 graus no interior paulista. A capital fica entre 28 e 30 graus. O litoral de 27 a 28 graus. Clima vai ficando mais abafado durante as tardes. E frente fria que vem por aí já vai trazer com a sua aproximação amanhã a possibilidade de chuva na divisa com o Paraná e no litoral sul paulista. Essa frente fria vem no final de semana, provoca chuva a qualquer momento, principalmente na faixa leste. E vem também um ar frio para refrescar bastante a partir de domingo à noite, principalmente na segunda e na terça-feira. Por enquanto, hoje é sol e calor em todo o estado de São Paulo. O Homem do Tempo O Homem do Tempo O Homem do Tempo O Homem do Tempo O Homem do Tempo